O programa Egressos de Sucesso apresenta Onisíforo Cândido, profissão contador, graduação em ciências contábeis pela Universidade Paranaense, primeira turma no ano de 2012 na unidade de Cianorte. Cândido trabalhou em escritório de contabilidade por 12 anos, administração de empresas por 8 anos, em 2009 retornou ao mercado da contabilidade como empresário com o escritório próprio. Também é bacharel em turismo, com ênfase em hotelaria pela Unicesumar, especialista em consultoria empresarial contábil pelo Sescap Paraná, participante ativo do Programa de Educação Continuada, ministrado pelo Conselho Regional de Contabilidade e participante semanal no programa Em Família, na TV Caioá de Cianorte, com o quadro Momento Ideia, onde há abordagem de temas práticos de gestão financeira e pessoal. Cândido também é palestrante. Olá, nós já estamos no ar com o Programa Egressos de Sucesso. Nós estamos aqui na Unipar, na Universidade Paranaense de Cianorte e agora eu vou conversar com o egresso da Turma de Ciências Contábeis, a primeira turma de Ciências Contábeis aqui de Cianorte, que é o Cândido. Hoje ele tem um escritório próprio na área contábil e vai contar um pouco para a gente dos desafios de você não só ser um contador, um bom contador, mas de você empreender, né? Ter o seu próprio negócio na área. Cândido, obrigada por ter aceito o nosso convite e por trazer um pouco da tua trajetória para o nosso programa, para o Egresso de Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade que a Universidade Paranaense tem dado. Isso é muito importante para nós também e eu acredito que para a instituição vai ser muito bom também. Que legal, que joia. Lembranças que você tem da Universidade, né? Em 2012 você se formou. Que tipo de contribuição que você considera essencial que a Universidade te proporcionou para você construir a sua carreira? Bem, a minha história com a Universidade, ela surge no momento que eu vi e percebi a necessidade. Então eu já tinha trabalhado 12 anos na parte de escritório de contabilidade. Em 2009, quando eu passei a ser empresário contábil, foi o momento que surgiu um insight. Olha, eu preciso me atualizar com as questões, né? Atuais daquele momento que influenciariam na minha vida hoje, né? Então o Brasil passava por um momento que estava exigindo naquela hora, naquela ocasião, né? As normas contábeis, estava exigindo naquele momento as demonstrações contábeis. Então são coisas que até então, nesses 12 anos que eu tinha tido de contabilidade, era algo muito superficial. E a gente vem para esse modelo novo de contabilidade e foi onde surgiu realmente uma necessidade de vir para o banco acadêmico. E a Unipar, eu agradeço aí pela abertura das portas, né? Eu vim como acadêmico e aqui eu passei estudando por 4 anos, onde eu fiz realmente toda a diferença, né? Aproveitei do conhecimento que foi ministrado para mim em sala de aula. Você era um aluno envolvido, participava dos projetos, era sempre muito envolvido com a graduação, com o que ela propunha? Participei. Eu digo o seguinte, se hoje eu tenho tido uma ascensão, foi porque houve um enganjamento, envolvimento com a instituição. Então sempre eu estive envolvido na publicação de artigo científico, sempre estudei. Então, além da grade curricular, sempre eu procurava fazer algo mais. Então nunca parei de, ou seja, de levar simplesmente a graduação. Não, sempre eu fiz algo mais. Que legal. E quais são os diferenciais que você considera, Cândido, essenciais para você não ser mais do mesmo no mercado da contabilidade? Porque nós sabemos que existem muitos escritórios contábeis, né? Não só aqui em Cianorte, como lá em Humoarama também, onde a gente tem a sede da Unipar. Nós temos o curso também lá, que é um sucesso, Ciências Contábeis no nosso campo sede. Mas a gente sabe que a gente tem que ter um diferencial para a gente agradar o nosso cliente. Seja ele de qual área ele for, qual empresa for, né? Então, o que você considera essencial e o que o seu escritório proporciona para esse cliente? O essencial hoje é o conhecimento. Só que tem muitas pessoas que são detentoras do conhecimento, mas devido à forma de levar esse conhecimento ao cliente, ele acaba perdendo essa comunicação. Então eu vejo hoje, de suma importância, que o profissional da contabilidade, ele não tem que chegar dentro de uma empresa, para um grupo de empresários, para os seus gestores e falar ou comunicar de forma técnica apenas. Mas você tem que trazer de uma linguagem que seja compreensiva e que eles possam entender de maneira que eles possam ter ali nos seus negócios, de maneira muito clara, o papel da contabilidade e o quão importante ela é. E o profissional da área contábil, ele também precisa ser um profissional de relacionamento, né, Cândido? Porque você se relaciona com muitos públicos e muito diversos também. Uma diversidade grande, empresas diferentes umas das outras, pessoas diferentes, com níveis de compreensão diferentes, então é sempre um desafio atender um cliente, né? É desafiador. Você vai encontrar clientes com vários níveis de compreensão, né? Hoje a gente tem trazido dentro da ideia soluções o cliente, para que ele venha tomar um café com a gente. A gente começa a criar relacionamento com essa pessoa, criar o aspecto da confiança. Porque o que que acontece, né? As pessoas viam o contador como algo assim, um mal necessário, e ele via o contador como um inimigo da empresa. Por quê? O contador, ele chegava na empresa, pegava os papéis, os documentos, e devolvia para esse cliente uma guia de imposto pesada, né? Esse papel, na verdade, nunca foi e nunca deveria ter sido do contador. Hoje o nosso trabalho está focado no relacionamento. Então, antes do cliente receber a guia de imposto, ele já sabe, porque com antecedência ele já tem um planejamento de quanto vai ser receita dele, quanto vai ser despesa, quanto vai ser custo, e a carga tributária sobre as operações dele. Então, não tem nada assim de surpresa. Uh, está me trazendo uma guia que eu não vou ter dinheiro no dia 20 para pagar, né? Então, não é bem assim mais. Então, esta é a grande sacada, né? O grande diferencial é esse. E eu achei muito interessante o que você falou, de tirar esse papel de carrasco do contador dentro da empresa e de se transformar num braço de apoio, em alguém de confiança. Sim, você vai ser um CEO. Você vai ser um gestor de negócio daquela empresa. Eu soube que você já deu entrevistas para a Rede Record, de televisão, e até falando um pouco do seu negócio, né? Me conta um pouco mais disso. Quais as contribuições que você trouxe para essa entrevista em que você foi chamado? Olha, a questão dessa entrevista da Record News, eu achei assim que, num primeiro momento, que fosse algo que não seria verdade, né? O pessoal ligou, queria falar com o diretor da empresa, no momento estava em reunião, não pude atender. Quando eu retornei, eu vi que o telefone era de São Paulo, e quando atendeu, era direto da redação, né? Falei, não, então o negócio é sério. E achei interessante o seguinte, como que uma empresa, né, de grande comunicação de massa, né, que está num grande centro, vai localizar uma empresa pequena no interior, né? E despertou essa curiosidade em mim. Falei, por que isso daí? Ela falou, olha, é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa na região de Cianorte, e de cada 10 pessoas entrevistadas, 8 falaram mal do atendimento do serviço da contabilidade. Falei, meu Deus, esse é altíssimo, né? E o que é interessante, dessas 8 que falaram mal, algumas delas indicaram a sua empresa, porque eles não são clientes seus, mas admiro o trabalho que você tem feito na comunidade. Aí eu falei, nossa, que interessante. Olha só, que fantástico. E isso despertou na redação, né? Falou, não, vamos lá gravar, o que tem de diferente lá, né? E o que a gente tem de diferente é o relacionamento. Cliente é ser humano, ora ele vai estar bem emocionalmente, ora ele não vai estar bem, tem hora que ele quer chorar, tem hora que ele quer dar risada, e a gente está lá para exatamente isso. Porque a gente assume a parte burocrática. O que a gente quer é o seguinte, você é empresário, você é empreendedor, use a tua mente, use o teu tempo para você empreender, ganhar dinheiro. E a parte burocrática liga para nós. Você considera um desafio também convencer aquelas pessoas, né, que são mais velhas e que faziam aquele livro para registrar sua contabilidade, né? Nem sei como chama o livro, mas eu sei que ele tem um nome, o livro caixa, exatamente. Será que você vai conseguir colocar um computador na frente delas e tirar esse livro caixa? É um desafio também, né, Cândido? É desafiador, mas o que é interessante é o seguinte, quando foi instalado a nota fiscal eletrônica, a gente falava o seguinte, nossa, esse aqui é um bicho de sete cabeças, né? Meu Deus, tem que cadastrar o item, tem que cadastrar a coisa que eu nunca vi na vida. Na nota manual era só colocar lá a descrição do produto, a quantidade, o valor unitário, o valor total, fecha a nota, né? Porém, o que a gente percebe? Se você pegar o empresário hoje que emite a nota fiscal eletrônica e falar para ele, faz aqui para mim um pedido manual, ele fala, não vou fazer não. Ficou cômodo, né? Ficou, porque com o enter você resolve. Então é onde eu volto a dizer, nós da contabilidade passaramos a ser o quê? Pessoas estratégicas, pessoas que pensam. E se você quiser pensar bastante, tem que estudar bastante. Interessante, muito legal mesmo, não dá para ficar para trás, a gente precisa se atualizar o tempo todo. Cândido, adorei te conhecer, gostei muito das ideias, né? Da sua perspectiva, da sua visão contemporânea. Acho que isso é importantíssimo para ter sucesso no mercado de trabalho, né? E seja em qualquer área. Obrigada pelas contribuições que você trouxe para nós no programa Igreja de Sucesso. Desejo muito mais sucesso para você. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a Unipar abre esse espaço para poder a gente expressar, né? Um pouco daquele conhecimento que a gente recebeu, reverter isso daí para a comunidade. Sem dúvida, foi muito valioso. Obrigada mesmo. Agradeço, obrigado. E se você também é egresso de sucesso aqui da Unipar, manda um e-mail para a gente no tv.unipar.br. Nós queremos conhecer a sua história. Até a próxima semana. Tchau, tchau.